Opa, opa, como vocês estão? Então, hoje o vídeo é de tutorial de olhos simples. Eu posso fazer um tutorial de um olho um pouco mais detalhado, mas por enquanto eu vou ensinar um jeito mais simples e que eu acho que qualquer um pode fazer. Então, vamos lá! Então, antes de tudo, vocês têm que tirar esse brilhinho do olhar pra gente não precisar ficar apagando na hora que a gente estiver fazendo a edit, né? Então, vocês tiram, só clica ali, olha os luzes e tira o brilhinho. E aí, é só tirar a print e ir pro editor. Lembrando que eu vou estar fazendo essa edit pelo Ibis. Então, tudo que eu ensinar aqui é pelo aplicativo do Ibis. Como eu já tirei a print do tamanho que eu vou usar, é só importar a foto. E pronto! Agora, de início, eu quero que vocês criem uma camada pra poder pintar a parte da sombra, porque a sombra a gente que vai construir, né? No nosso olho, então, a gente vai apagar aquela sombra que o olho tem e deixar bem bonitinho. Tchau, tchau! Agora, depois de corrigido, a gente vai juntar a camada e criar outra camada e colocar em multiplicar. Então, você seleciona a linha do seu olho, se for uma linha escura. Ou então, você pode pegar uma azul ou a cor do seu olho mesmo e deixar ela bem escura. Pra não ficar tão escura, você baixa a opacidade e, basicamente, esse processo de multiplicar e criar camada vai se repetir umas duas ou três vezes dependendo da profundidade que você quer o seu olho. Eu quero viver intencionalmente e lhe de eternidade Eu quero amar como você amou Eu quero amar com minha vida Eu quero amar com minha vida Eu quero amar Depois de fazer todas as sombras Você pode juntar todas as camadas em uma só Agora, pra deixar um pouquinho mais bonito Eu deixo invisível a camada E criei uma camada embaixo da camada Da sombra do olho Pra fazer um detalhe a mais Mas você pode fazer esse processo Antes da sombra No caso eu fiz a sombra primeiro E esse detalhe depois Mas você pode fazer o detalhe primeiro E a sombra depois Depois de feito Quando você ativa a camada das sombras Você vê que dá uma diferença E um contraste legal pro olho Nesse caso eu tava achando que eu deixei um pouco torto E eu sou meio perfeccionista Então eu apaguei ele e arrumei É Pra deixar certinho Agora eu vou fazer um detalhe No olho dela Em amarelo Porque ele é azul Mas dependendo da cor do seu olho Você pode usar outra cor Em vez do amarelo Então eu vou fazer um detalhe Eu vou adicionar um ponto de luz em cima do olho dela Porque é onde geralmente eu gosto de colocar Mas você não precisa necessariamente colocar em cima do olho dela Você pode colocar onde você quiser É onde você preferir Agora pra iluminar a parte de baixo do olho A gente vai criar uma nova camada Colocar em adicionar E pegar a cor do seu olho Num tom mais claro O pincel que eu vou usar é o aerógrafo normal Aí a partir daí você só vai colocar E deixar iluminada a parte de baixo Pode tampar dar um pouco pra de cima Não tem problema nenhum Fica até mais bonita assim E dá um efeito E é isso Agora a gente vai adicionar mais uma camada Pra fazer o sombramento do olho inteiro Como eu já tinha criado uma sem querer Eu simplesmente só deixei ela em primeiro Pra fazer a sombra do olho inteiro Eu geralmente uso azul Porque eu acho que é uma cor Que fica bem Então Se vocês quiserem usar o azul também Às vezes vocês podem usar o preto Ou até mesmo o vermelho Dependendo da sua arte Mas eu prefiro o azul Então você escolhe um azul bem escuro E aí baixa a opacidade dele E vai ficando assim Bom, olhando assim Já dava pra considerar que Os olhos já estão bons Mas você pode acrescentar mais coisas Devendo do seu estilo Então eu vou adicionar mais um detalhe Acima do olho Porque eu adoro fazer isso Então Se você quiser fazer É da sua opção Fazer ou não Vou criar mais uma camada Colocar na parte de adicionar E pegar um laranja Florinho Um laranja florinho Eu vou passar só na parte de cima do olho Como uma bolinha E pra não ficar tão marcado Eu vou apertar na borracha E clicar na opção de uma gotinha Seria um pincel Pra esfumar A parte de cima E como mais um detalhezinho Eu vou apagando com a borracha A parte Que tá dentro do olho E é isso gente Olhos finalizados Esse foi meu primeiro tutorial Então Eu não sei se vocês conseguirem entender Mas eu tentei explicar O mais simples possível Pra que vocês possam entender Então se vocês quiserem Mais tutoriais E só deixar aí nos comentários O que mais vocês querem aprender Eu não sei se vocês querem ter Eu não sei se vocês querem ter Eu não sei se vocês querem ter